Eu acho que nem se eu já tivesse ganho eu viveria sem Toda essa vontade de voar que tem Nessa caminhada que eu fiz virar estrada e que me faz sentir tão bem Um dia eu sei que a gente ainda vai rir de tudo isso E sei que eu vou querer voltar pra fazer tudo igual Talvez não seja fácil tirar do coração e pôr na sola do sapato E ver que todo mundo acha que você tá errado Tem que acreditar numa certeza que é só sua Fazer isso virar música e seguir sempre focado E sempre conviver com a incerteza do momento De se lutar pra ser quem é E eu luto faz tempo, mas é que a minha escolha é só minha E eu escolho que já é hora do forro que hoje o céu já fez silêncio Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar Eu acho tão bonito quando a gente segue um sonho e não quer mais voltar